Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com o Leandro Índio da Silva, ele que é intendente da Vila Itopava e filiado ao PSDB. Índio, obrigado pela sua presença aqui no Informe Blumenau Entrevista. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos que estão nos assistindo. É uma honra poder voltar, investir aqui quando assumir a intendência, e agora voltando aqui para prestar contas do trabalho. Pois é, o convite inicial para que o intendente estivesse aqui era para a gente fazer um balanço. Sou ele que está completando cinco anos à frente da intendência da Vila Itopava, mas como o jornalismo é muito dinâmico, nós vamos manter essa pauta, mas houve alguns fatos novos recentemente, porque ele anunciou que dia 28 ele se desincompatibiliza da Prefeitura. Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre político, e depois nós vamos fazer um balanço da atuação dele à frente da intendência da Itopava. O senhor está se descompatibilizando dia 28, uma semaninha antes do prazo, por questões pessoais, o Informe Blumenau já registrou. Por que o senhor está deixando o cargo e ficando à disposição para participar do pleito eleitoral? Participa a candidato a vereador? Não pretendo ser candidato a vereador, mas eu integro um partido, acredito que eu devo ter compromisso com o partido de me colocar à disposição, especialmente nesse momento em que a vice-prefeita Maria Regina também coloca o seu nome como pré-candidata à prefeita, e no entendimento de que a gente cumpriu um papel dentro do governo do prefeito Mário, com o mandato transformador na Vila Itopava, eu já havia me comprometido a ficar uma média de cinco anos, a gente completa agora dia 23. Então, com muita tranquilidade, a comunidade da Vila Itopava sabe disso, a gente entrega aí um mandato muito exitoso, e estou à disposição do partido, nesse primeiro momento, não como candidato, mas para contribuir. Acho que o partido, o maior partido da cidade, um partido que tem história a nível federal, estadual, e em Blumenau, ele tem a sua força, e a gente precisa agora estar à disposição para ajudar a construir os caminhos que nos levem a mais uma participação exitosa no processo eleitoral. Bom, se você está dizendo que a questão da velhança não está nas suas pretensões, você já havia manifestado isso, com a eventualidade de ser candidato a vice, o cenário eleitoral deu uma mudada importante, e o PSDB, com a vice-prefeita Maria Regina Soares, tem mantido a candidatura dela à prefeita. E nesse contexto, hoje, hoje, falando aqui em março, ainda há um isolamento do PSDB, mas muita coisa pode acontecer. Mas talvez o PSDB tenha que estar de chapa pura. Essa função de candidato a vice está no teu raio? Seria uma honra, né? A vice-prefeita é uma mulher capacitada, tem histórico de serviço prestado à cidade, uma mulher de partido também, e caso o diretório assim entenda, o meu nome vai estar à disposição. Vamos conversar sobre como é que fica a relação com o prefeito Mário, porque o Tués, um cara que é do PSDB, você sempre vestiu a camisa, mas você também sempre teve uma lealdade muito grande ao prefeito Mário Wilder, e como teve a todos os gestores que você acompanhou. A gente fica pensando como é que vai ficar a relação do pessoal do PSDB, que é a maioria dentro do governo, a partir dessas próximas movimentações, porque é bem provável que o PSDB tenha candidato e que o prefeito Mário vá apoiar a candidatura do deputado Egídio à prefeitura. Como é que está esse clima interno agora e como é que você imagina que vai ficar daqui para frente? Olha, o clima está tranquilo, a condução da participação do PSDB no governo se dá pela chefia de gabinete, o secretário Botelho. O PSDB deu grande contribuição para o êxito do prefeito Mário, tanto no processo da sua reeleição, quanto na governabilidade, indicando alguns secretários que contribuíram de forma muito decisiva para o sucesso do governo. Então, acho que a participação do PSDB nesse momento, colocando a vice-prefeita como pré-candidato, inclusive é uma demonstração de que nós temos o interesse e a condição de defender o legado do atual mandato. Nós temos desafios, como qualquer cidade, tivemos dificuldades em algumas áreas, mas com uma colaboração, como já disse, exitosa, competente dos secretários, uma participação ativa, a Maria Regina não foi uma vice-prefeita decorativa. Ela teve funções de destaque, participou ao lado do prefeito Mário, tem experiência, como eu disse. Então, nós nos colocamos justamente dentro dessa condição de defender um projeto do partido que perpassa pela condição de também estar exaltando o legado do prefeito Mário, que é um legado extraordinário para a cidade. Mário foi um bom prefeito, a gente tem plena convicção disso, e a Maria Regina vai ter a condição de, ao defender a sua candidatura, expor aquilo que são as realizações, as medidas concretas que impactaram positivamente na vida da comunidade, e também refletir sobre os avanços, as mudanças que a cidade precisa e que o governo precisa estar adequado frente a essas novas realidades. O PSDB discute internamente uma eventual possibilidade da Maria Regina ser candidata a vice novamente, aí numa composição com o PR? Quem é candidato a vice não é candidato a nada. Então, a Maria Regina é pré-candidata a prefeita. Nesse momento não há outra discussão. Vamos lá. Qual é o papel, e aí eu quero já começar a fazer esse balanço seu à frente da intendência, você completa cinco anos, como a gente falou. Eu me lembro que a primeira entrevista você ainda citasse que era o primeiro intendente não alemão. E ainda por uma curiosidade, um destino, ainda você conhece a tua questão indígena, a tua formação, o teu nascimento, o teu berço indígena. Como é que foi naquele momento, e hoje, cinco anos depois, você está assim, como é que se estabeleceu para ti e para a comunidade? Acho que foi uma ruptura. Se falar outra coisa, eu vou estar mentindo. Eu também devo compreender, inicialmente, a dificuldade de algumas pessoas de aceitarem a minha presença, porque era diferente. Inclusive, eu não tenho nem o processo da socialização primária na Vila Itopalba, eu vim de fora, depois de adulto. Então, eu quero acreditar que há 30 anos seria um cenário muito atípico de um prefeito indicar um intendente que tivesse o meu histórico e a minha condição de não ser descendente de alemão, sobrenome brasileiro, moreno. Mas eu acredito que as pessoas, no decorrer desse tempo, e o resultado eleitoral de 2020 mostra isso. Foi uma eleição bastante complexa, reída, sabe? Nós tivemos debates acalorados, tivemos também processos muito desgastantes do ponto de vista político na Vila Itopalba, que, no meu entendimento, foram montagens patrocinadas por uma certa candidatura, que depois restaram esclarecidas, não atingiram diretamente a mim, mas tentaram atingir. E política a gente faz olhando para a frente, mas a gente não pode esquecer isso. E o povo deu a resposta na UNA, dando 86% dos votos para o prefeito Mário. Reeleito o mandato, nós continuamos com uma equipe técnica. O prefeito deu a liberdade de a gente escolher aqueles que nos acompanham na gestão da intendência sem o predicado de militância política. Realmente a gente pôde escolher as pessoas que poderiam nos ajudar a fazer entregas de forma mais rápida e de acordo com as necessidades lá da Vila Itopalba. Então, hoje, fazendo um balanço, acho que a gente quebrou um paradigma. E a Vila Itopalba atual, eu sempre dou esse exemplo, Alexandre, final do ano passado, você estava lá também, na formatura da primeira turma bilingue da Escola Erisclabunde, quinto ano. Lá tinha descendentes diretos de alemães, que só aprenderam a falar português quando foram para o pré-escolar. Lá tinha descendentes de italianos, bulgris, negros, todos falando em alemão. Com uma formação educacional diferenciada que eles vão permitir ter uma inserção profissional extraordinária. E isso é fruto do quê? De um momento em que a Vila Itopalba aceita a todos. Eu não vejo preconceito de forma alguma. Muitas vezes a comunidade me chama de Xoatzabuga. Xoatzabuga é preto bugre. Mas eu vejo que é uma forma carinhosa, porque eles pouco tinham contato com pessoas mais morenas. E eles reconhecem o trabalho de quem se esforça, especialmente para manter, preservar e valorizar a cultura germânica, que é o grande diferencial, é a identidade daquela comunidade. Eu em nenhum momento quis impor a minha cultura, a minha visão de mundo. Eu entendi a complexidade, que é a Vila Itopalba, com o seu tamanho. Ela tem quase o dobro do território de Balneário Camboriú. Ela é maior do que 102 municípios do estado de Santa Catarina. E ela, há muito tempo, solicitava uma atenção maior do governo. O que é a atenção do governo? É retorno do imposto, que é pago, que não estava voltando. E isso se deu com o aumento do orçamento da Intendência. E, sobretudo, com as outras secretarias da administração, investindo na Vila Itopalba também, na estruturação de serviços públicos e da área social. Certo? Acho que é um legado concreto e que os próximos prefeitos devem manter. Leandro Lidio, eu não ia. Ele perguntava, como o senhor citou, eu, como jornalista, não posso passar. Quais são os fatos que o senhor se relacionou? É a questão da denúncia de superfaturamento, alguma coisa relacionada à merenda? E a segunda coisa, qual seria a campanha que teria disseminado essa informação? Foi a campanha do prefeito João Paulo Canobim. E é esse o fato relacionado? Não, houve um processo diretamente movido contra mim, referente a uma questão de propagação de fake news, que restou comprovado juridicamente, que não saiu nenhuma fake news do meu celular, que eu não divulguei nada contra o candidato, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe, eu posso fazer piada, posso brincar com algumas situações, mas passar vídeo para frente, montar falando mal, inclusive, sempre tive muito respeito pelo ex-prefeito. Mas depois daquela situação, convenhamos, eu tive que entregar meu celular, fazer ata notarial, perícia no IGP, dois anos depois eu fui inocentado. Saiu isso em algum portal, dos que noticiaram, porque aqueles que são sérios, nem citaram o caso. Mas no auge da campanha, no segundo turno, isso acabou acontecendo. Fora a questão da agricultura, certo? Que se a gente conceber que um programa, que era o PNAE, do governo federal, que pagava 20 mil reais por ano para cada agricultor, 44, que houve desvio milionário, que um produtor que foi acusado de ser chefe de quadrilha tinha recebido no ano anterior 1.200 reais, o que eu quero te dizer é o seguinte, claro que, num programa que envolve 44 produtores, pode ser que em algum caso, alguém poderia ter praticado algo de errado. Mas o que aconteceu ali, se havia um carrapato, mataram o boi. Hoje o programa diminuiu menos da metade. Certo? O processo é cheio de erros. Foi divulgado no dia em que iria sair a primeira pesquisa que apontava o prefeito Mário em primeiro lugar. Então, eu tenho plena convicção de que todos que estão ali citados serão inocentados. Nós temos a secretária Patrícia que ouve a sugestão do seu indiciamento naquele processo, pelo amor de Deus. E a gente sabe das motivações políticas que haviam, inclusive com a participação do delegado na época. Inclusive desta forma. E eu posso afirmar isso porque, de fato, foi algo muito forte. Ele mirou e foi, com a participação de alguns políticos da cidade. Mas esse processo, para mim, é matéria vencida. A gente aprende muito nessas situações. O problema é que, quando você utiliza a justiça e a polícia como instrumento de fazer política, depois que você destrói biografias, raramente se recupera. Então, não foi o meu caso. A gente conseguiu em todos os momentos em que fomos questionados. Recentemente, também teve uma situação de uma patrola que denunciaram em tendência porque a gente cedeu ao município de Luiz Alves, recebi requerimento da Câmara de Vereadores me perguntando qual era a base legal, sendo que foram eles que aprovaram na atual legislatura. Sim, sim. Sabe? Aí tem denúncia no Ministério Público. Aí você vai lá, responde a denúncia. Mas são seis meses de vídeo, de blog se detonando, essa coisa viralizando, até você provar que não, estava tudo dentro da legalidade ou das quatro linhas, como falo. Então, o processo político tem se tornado desgastante porque algumas pessoas utilizam de meios que não debatem ideias, propostas, a visão de cidade, o intuito de desconstruir biografias. E a gente seguiu até aqui fazendo um trabalho sério com transparência, inclusive o primeiro setor que eu trabalhei na Prefeitura do Menal, a Secretaria de Gestão foi com o secretário Paulo Costa, nós implantamos diário oficial eletrônico, pacote da transparência. Então, eu tenho muita condição de debater sobre a estrutura do governo antes do prefeito Napoleão e depois. E a transparência é uma das marcas da nossa atuação, não ia deixar de ser lá na Vila Itopava. Leandro Linde, vamos lá. Se em 2020 o prefeito Mário conseguiu 86% de votação no segundo turno na Vila Itopava, aí já são mais de três anos e meio de gestão sua naquela região. O que que tu podes dizer que avançou ainda mais daquela percepção que o eleitor teve naquele período que pode ser importante até decisivo nessa eleição? O que avançou primeiro foi a visão de governo, segundo o compromisso com política pública, terceiro o retorno na forma de imposto. Então, o que nós tivemos lá foi investimento em todas as unidades de ensino, seja do município ou do estado, que perpassam 15 milhões de reais investimento em reestruturação. E aí você tem modelo de escola bilingue em alemão, você tem modelo de escola cívico-militar, você tem modelo de escola em tempo integral, de polo de contraturno escolar. Eu não estou aqui para entrar em debate ideológico, direita, esquerda, escola cívico-militar ou não, eu estou falando de diversos modelos de ensino que não são únicos no distrito, cada escola está sendo vocacionada e eles se complementam numa perspectiva de possibilitar para que o jovem estudante da Vila Topava tenha melhores oportunidades de inserção profissional de uma formação adequada, porque esse modelo de desenvolvimento que a gente está implantando, ele está alicerçado na educação. A gente poderia fazer obra, asfalto, eu sempre falo para os funcionários, asfalto eu poderia fazer agora ou o próximo prefeito faz ou daqui a 10 anos. Uma criança mal formada, uma geração que vai numa escola que não tenha ar-condicionado e algumas coisas são simbólicas, todas as salas de aula da Vila Topava hoje têm ar-condicionado, comprado com dinheiro com recurso da intendência, porque a gente trabalha em parceria com as demais secretarias. Então, o importante é planejar, priorizar aquilo que a gente realmente pretende transformar e o restato está lá, na área da saúde pública. Triplicamos o convênio com o hospital. O hospital fez 100 anos no ano passado. Entregamos a nova sede do SF Franzinders, que era o menor e o pior da cidade. Agora é o maior e o melhor. E estamos desapropriando uma área para que a unidade de saúde do centro tenha a sua sede própria. Hoje ela está em um espaço cedido pelo Hospital Misericórdia e aí vai caber a próxima administração da continuidade e concluir esse planejamento. Eu acredito, Alexandre, que a continuidade administrativa deveria ser um princípio constitucional. Infelizmente, não é. Nós demos continuidade a tudo que o seu Erno vinha fazendo e o prefeito Napoleão. Em nenhum momento você vai encontrar uma entrevista minha falando mal do seu Erno ou desse prefeito Napoleão. Nesses cinco anos o que tu diz agora que você está deixando poxa, isso aqui eu não consegui fazer por pouco não deu certo. O que é que precisa avançar na agenda do Itapau? Eu sou movido a sonhos e tenho áreas que são muito caras para mim, né? A educação, especialmente porque eu sou filho de professora. Então, terminando agora o período, eu me pergunto, olhando o legado, será que a minha mãe se orgulharia? Eu acho que sim. Eu valorizei aquilo que aprendi em casa. Do ponto de vista de desenvolvimento, de visão de futuro, é uma pena que a gente não tenha conseguido concluir o processo de execução do projeto de engenharia da rua Erwin Musk. Nós estamos licitando com recurso garantido, a licitação está em andamento, o contrato vai ser assinado esse ano, mas se nós tivéssemos conseguido que o projeto tivesse ficado pronto antes, eventualmente a gente poderia ter tido acesso a esse recurso e essa é uma obra viária fundamental para o extremo norte da cidade, porque a gente conseguiu recursos para prover a pavimentação da SC414, que liga a Vila Itopava a Luiz Alves por Massaranduba e agora vamos deixar de legado para a próxima administração esse projeto de engenharia, porque a Erwin Musk não é uma obra só do município, é a maior rua de Blumenau, Alexandre Maisel, mas ela conecta a Vila Itopava com Pomerode, Jaraguá do Sul e Massaranduba, então ela é uma obra de integração regional e aquela comunidade sem a pavimentação da Erwin Musk que vive um período longo de estagnação econômica, então eu acredito que fica o legado, nós vamos custear o projeto e deixar para a próxima administração, mas espero que o próximo prefeito ou prefeita consiga, junto ao governo do estado, é uma obra previamente avaliada em 80 milhões de reais, e não tenho dúvidas que seria uma redenção para a Vila Itopava porque você, a partir da sua concretização, você consegue trazer o fluxo de turistas de Pomerode hoje que é muito intenso para visitar Blumenau pela Vila Itopava e depois conecta a Vila Itopava diretamente à BR-101 via Luiz Alves, criando um anel viário paralelo à BR-470, então essa seria uma frustração mas acho que está bem encaminhado. Para, perdendo o gancho que você citou agora um pouco, que está de fora acompanhando, a gente acredita que a Vila não consiga desenvolver na sua plenitude o potencial turístico que talvez ela tivesse, ela é uma referência, é a localização mais alemã da cidade e a gente acredita que poderia se investir mais, ter mais atrações e a gente não percebe. Eu estou enganado, tem potencial, realmente não é uma vocação. Não estás enganado, mas no atual governo a gente fez uma escolha, ou a gente investia maciçamente em turismo ou nós parávamos o que estava em andamento, reestruturávamos a Vila Itopava porque o conceito básico de turismo é, ele se desenvolve em localidades onde o turismo primeiro é bom para quem mora lá, certo? Então eu teria uma dificuldade imensa de mobilizar a comunidade da Vila Itopava para o segmento turístico sem que antes a gente tivesse resolvido expansão de rede de água, a troca de todo o maquinário para fazer manutenção, senão tu fica naquele discurso assim, ah, só arrumaram a rua para receber a caminhada, para receber turistas. Não, a manutenção agora é periódica e permanente. Então, reestruturados os serviços públicos, organizada a Vila Itopava e resolvidos gargalos básicos que se arrastavam há anos, nós também sentamos para planejar com a Secretaria de Turismo e o Sebrae, lançamos um plano de desenvolvimento turístico e o município começou aquilo que lhe compete, que é fomentar os eventos, desfile da Oktober, desfile de aniversário da cidade, a Cuca Gigante, estamos trabalhando esse ano com o prefeito Mário para levar pela primeira vez um desfile de Natal para a Vila Itopava. Então, acho que o desenvolvimento do turismo lá da região norte da cidade perpassa, como já disse, pela integração com Pomeroso, por investimentos públicos concretos no calendário de eventos anual fixo. Por exemplo, em dezembro nós tivemos a primeira vez a decoração de Natal na Vila Itopava. Foi algo extraordinário, belíssimo. E aí, para e passo, ano a ano, nós temos avançado nesse sentido, estamos agora com o mapa turístico, o primeiro pronto para ser impresso, que às vezes as pessoas, os turistas chegam na entendência onde é que eu vou. E tu não tem um material mínimo com as rotas. Então, nós iniciamos pelo básico, estruturamos, montamos um calendário fixo de eventos e temos um planejamento, porque eu acho que esse é o diferencial. Com o Conselho de Desenvolvimento com 22 anos, nunca teve um plano de desenvolvimento. E nós conseguimos contratar, construir em parceria com a comunidade, já está mais de 50% executado e a tendência que o próximo governo conclua. Eu acredito muito na continuidade lá na Vila Itopalva, porque a comunidade é muito participativa nesses processos. Então, qualquer governo que entre vai ter muita dificuldade de descontinuar um planejamento exitoso que está em andamento. Para encerrar agora, vamos lá, você se desincompatibiliza, ali na frente o PSDB fecha a sua nominata vereador, você não tem interesse mesmo, vê que as possibilidades de uma eventual candidatura vista, talvez não surjam, não se concretizem, e o prefeito Mário me convida para voltar para a prefeitura, sendo que os dois vão ser adversários em tese no processo eleitoral. Você aceitaria? Não. Acho que eu já cumpri meu papel no Poder Público, tive essa conversa com o prefeito, eu dediquei cinco anos da minha vida para a Vila Itopalva, eu não trabalhei de segunda a sexta, foi de segunda a segunda, fui 100% intendente, em período integral, inclusive em período noturno, quem é da Vila Itopalva sabe disso, acho que eu concluí um ciclo e estou à disposição do meu partido para colaborar num processo de construção política, num debate respeitoso, num diálogo com outros partidos, fugindo dos extremismos, não é o meu perfil, nunca foi, eu sou mais de centro-direita, mas não é do meu perfil alguns debates, até porque, vamos fazer uma reflexão, eu sou do PSDB, meu único partido, e hoje as pessoas nos acusam, o PSDB é de esquerda, o PSDB nunca integrou a base de governo do presidente Lula nem da Dilma, diferente de outros partidos, sempre fez o contraponto ao PT, nós estávamos lá na oposição no auge do petismo, outros partidos não estavam, tivemos aí um erro no caminho que eu entendo tenha sido a participação no governo do Michel Temer, que não foi perante a sociedade algo legítimo dentro de um processo conturbado naquele momento, mas o PSDB é um partido com serviço prestado, é um partido com grandes lideranças, a nível nacional está procurando um sentido, uma reorganização, uma reflexão para encontrar um novo caminho e bandeiras de motivação que vai defender para os próximos anos, então eu estou à disposição do PSDB, sou um social-democrata, seria muito fácil para mim agora falar, eu vou para o partido A, vou para o partido B, lá vai me dar legenda, aqui é mais fácil, certo? Mas problemas todos os partidos têm, gente boa e gente ruim todo partido tem, a gente tem que manter a nossa convicção, aquilo que a gente acredita enquanto ideologia e participar do processo, esse é o meu sentimento nesse momento. Leandro Índio da Silva, intendente da Vila Itopava, parabéns pelo teu trabalho, obrigado aqui pela entrevista e boa sorte na tua próxima encreitada. Agradeço o Alexandre, você e toda a equipe do Informe do Menal que sempre noticiaram, aí os avanços na Vila Itopava, também os problemas que a gente teve nesse período, mas acho que com um canal de comunicação sério, a gente conseguiu também dar outra visibilidade lá para o distrito, uma região que precisava dessa valorização, dessa repercussão de tudo de bom que nós temos lá e o Informe do Menal foi um parceiro extraordinário, sou muito grato. Obrigado mais uma vez, esse foi o Informe do Menal entrevista com Leandro Índio da Silva, um dos cabeças aqui do PSDB de do Menal e que esteve à frente da região mais alemã da nossa cidade. Um grande abraço, até a próxima!